O Neymar se envolve em uma festa de arromba com um sujeito a muitas loucuras, cara, sujeito a muitas loucuras. Mas, mano, antes de começar esse vídeo, eu quero lembra-los a vocês que está rolando aí um curso do YouTube com todos os segredos que eu utilizei também para alavancar aqui o meu canal. Então, se vocês querem ter um canal de sucesso, ganhar muito dinheiro com isso, trabalhar com o YouTube direto da sua casa, o link vai estar aqui na descrição, está com preço imperdível. Eu, na época, tinha pagado aí esse curso aí uns 500 e poucos reais e ele está com menos de 50 reais, cara. Então, está com muito desconto. Não perde essa oportunidade porque não pode pintar novamente para vocês. Então, clica aí embaixo e comprem lá. Depois me falem como é que foram os resultados de vocês. Então, bora para o vídeo que a gente vai ver como é que foi essa festa do Neymar, que o cara está passando um pouquinho dos limites. Só um pouquinho, eu acho, né? A festa íntima de Neymar teve o quê? Terminou com ele mostrando a buzanfa. Isso mesmo, a bunda, cara. Ele mostrou a bunda, velho. Trocou os socos e também teve empregados revoltados, cara. Isso. Neymar, que está sendo acusado de ter estuprado a menagem da trinidade, em uma investigação para lá de conturbada, parece que não quer se afastar de festas e de baladação, ou badalação, badalação. Pelo menos não é o que aparece pelas atitudes dele que tem apontado. Segundo a jornalista Fábia de Oliveira... Nem sabia que existia Fábia, cara. Para mim era só Fabiana. Fábia é novo, cara, mas beleza. Segundo a jornalista Fábia de Oliveira, do jornal do dia, Neymar resolveu dar uma nova festinha com os seus parças. E nesse último final de semana, convocou alguns amigos. E também, obviamente, né, cara, as amigas. E pelo que foi apurado, o jogador deu um evento bastante conhecido pelos mais íntimos, que se chama Pôquer do Neymar, em Itapema, na Santa... Aqui de Santana Catarina. Eu acho que é Santa Catarina, né, mano? No tal evento, a briga, as bebidas e a mulherada não ficaram de fora, né, meus amigos? Isso mesmo. Segundo o site, o que foi divulgado na tal festinha, repleta de meninos e meninas, contou com briga. E em determinado momento, o Neymar simplesmente resolveu abaixar as calças e mostrar a bunda. Ai, mano, o que está acontecendo com o Neymar, velho? Ele fez isso, cara. Meu Deus, cara. Mas, enfim, o rapaz que foi contratado para trabalhar na cozinha da festa de Neymar, utilizou as redes sociais para fazer um longo desabafo sobre o que viu na tal festinha privada do jogador, que segue lesionado e fora da Copa América. Ele falou o seguinte, ontem, eu trabalhei 19 horas seguidas no Pôquer do Neymar e só tenho uma coisa a falar. Que nojo de homem hétero e rico. Ele escreveu isso sobre a festa que acabou chegando ao fim, depois que dois convidados acabaram saindo no soco. Para quem não sabe, Neymar estava hospedado em seu condomínio fechado em Itapema, agora falou certo, Santa Catarina. E para a ocasião, mandou deslocar o seu avião particular para trazer os amigos Gabriel Medina, João Amâncio, dentre outros parças, que sempre marcam presença nas festinhas privadas do ídolo do Brasil. É, mano. Ai, cara, o Neymar é uma viagem, mano. O Neymar é uma viagem, cara. Olha, mano, o que que... Mano, o cara me dá uma festa, mostra a bunda, O cara mostra a bunda da festa, velho. E a festa acaba em soco e com o empregado dele falando que homens héteros e brancos... O que que ele falou ali, velho? Falou mal de homens héteros e brancos da vergonha, não sei o quê. Ai, mano, eu não tenho nem que comentar isso, né, cara, mas, cara, deixa o Neymar comemorar, mano. Deixa ele festejar, maluco. O que que tem, cara? Vai cuidar da vida de outro, mano. O cara não tá na Copa América. Deixa o cara em paz, mano. Vai acontecer em breve. Vai, cara. Vai acontecer dele... dele quebrar a cara, não ir bem na seleção, mas aí a gente vai criticar. Mas enquanto isso, se ele tá lesionado, não tá jogando, deixa, mano. Vamos ver no que vai dar. Beleza? Mas, galera, o vídeo é esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal, quem não conhecia ainda. E lembrando, segredos, os maiores segredos do YouTube. Eu aprendi num curso que eu estou disponibilizando ele agora por um preço muito barato. Então aproveitem, porque é por tempo limitado. Então os primeiros aí que conseguirem comprar vão pegar pelo menor preço. Beleza? Galera, até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve, ativa a notificação e bora pro próximo vídeo. Falou, abraço, fui! oiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Transcrição e Legendas por Quintena Coelho